Dois homicídios aqui no Ramaldo Acodorna, no Taramã Sul. Um jovem de 17 anos e Francisco Luiz de 47 anos. Eles foram executados, ó. Um corpo está aqui. Mostra aí, Adriano, por favor. Com tiros. E ali em cima, Adriano. Vem comigo, Adriano. Vem, vem, vem. Olha a dificuldade para chegar aqui. Mas nós vamos aqui. E aqui tem outro corpo, que é esse aqui também. Ninguém sabe a motivação dessa execução. Mas são dois corpos estendidos aqui no Ramaldo Acodorna. Ele está coberto aqui, ó. Esse aqui deve ser o Francisco, que está coberto aqui, ó. Foram vários disparos de arma de fogo. Não se sabe a motivação. Aguarda-se aqui o carro do Instituto Médico Legal para remover o corpo. A criminalista para a perícia. E também a delegacia de homicídios e sequestros para um caso que será investigado. Você vê sangue ali e mostra aí, Adriano. São vários disparos de arma de fogo aqui no Ramal da Acodorna, no Tarumã, a sua aqui, ó. Esse aqui deve ser o Francisco, Francisco Luiz, de 47 anos. Duas execuções. Dois corpos no Ramal do... Mostra aqui, Adriano, como é que está aí. Olha, ó. Não se sabe ainda a motivação. Não tem qualquer informação. Até porque os moradores aqui, eles não dão informação de nada. Aqui prevalece o silêncio. Aqui prevalece... Cada um vive a sua vida e Deus cuide de todos. Mais duas execuções na cidade de Manaus. Dessa vez no Ramal da Acodorna, no Tarumã Sul. Quem ainda vai dar mais detalhe desse duplo homicídio aqui no Ramal do Acodorna, no Tarumã Sul, é o sargento Jones Leite, que é da 20ª Companhia Interativa Comunitária. Por que vocês chegaram até aqui? Qual a informação que o senhor tem, precisa desses dois homicídios? Bom, primeiramente, boa noite, né? O que ocorreu foi que nós recebemos aí, a princípio, uma informação a respeito de um veículo branco, né? De um veículo Gol branco, efetuando disparos, aqui na área da Vivenda Verde, se dirigindo para a Cidade das Luzes. Então, deslocamos para cá, juntamente com a outra equipe da Vigia do Escó, do subtenente de França e do Paulo Henrique. E eles, primeiramente, conseguiram abordar o veículo, né? E fizeram aí a detenção de um indivíduo, né? Que estava de acordo com as informações que nós recebemos, né? Com as características. E logo em seguida que nós chegamos e começamos a uma breve entrevista com ele, ele se negou a fornecer informações a respeito de quem estava com ele e a respeito também dos disparos imputados a ele, né? Então, ele ficou em silêncio. E logo em seguida, o centro de operação em Secopom nos repassou, informando que, em seguida, esses disparos de arma de fogo, os populares informaram que ouvinham dois homicídios, né? Duas pessoas mortas aqui, num duplo homicídio, aqui no ramal das Codornas. Então, um já está preso. Então, vão chegar os demais, é isso? Isso. A princípio, ele foi conduzido à delegacia para poder ser feita uma averiguação a respeito dessas informações e da situação dele também, tendo em vista que ele já é oriundo do sistema penal, né? E, inclusive, agora, além de ser oriundo, já ia retornar novamente, mas para a assinatura da tornozeleira, né? Para que ele fosse colocar a tornozeleira. E se negou aí, antes, essa abordagem a fornecer informações sobre a identidade dele, sobre o que ele estava fazendo, sobre a ocorrência de disparos, e foi conduzido à delegacia. Logo em seguida, deslocamos para cá, né? O subtenente de França deslocou a delegacia para apresentar o mesmo, verificar o procedimento, o que ocorreria. E nós deslocamos para cá para fim de confirmar esse duplo homicídio, né? E assim confirmado, constatado aqui no local. Polícia, obrigado, comandante. Boa sorte, sucesso para vocês aí, bom trabalho. Tá ok, muito obrigado. Podemos observar que Manaus está vivendo um momento de homicídios, duplo homicídio. Dessa vez é aqui no ramal da Codorna, no Tarumã Sul.